Tô correndo? O que é isso, mano? Você sabe? Tô longe, Savitz, tô longe. Chitado tô eu, rapaz! Olá, pessoal, Savitz na área, e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a Lachman 762. Manos, eu tô tendendo a jogar com essa arma até em Almazra, tá ligado? Tô testando ela ainda em Almazra, mas em ressurgência eu tenho certeza absoluta que ela é insana. Mano, rapaziada, essa arma aqui, vocês viram no meu vídeo de análise de meta, tá? Quem não viu, volta uns 2, 3 dias aqui, e... não, uns 2, 3 vídeos, no caso, que eu postei um vídeo analisando meta completo com análise de time to kill, e vocês viram que, cara, essa arma aqui tá simplesmente quebrada, mano, ela tá muito quebrada. O grande problema dela é que realmente ela pula bastante. Eu montei um setupzinho aqui, mano, foi difícil chegar nesse setup, mas eu montei num setupzinho aqui interessante, onde ela tá com o menor recoil visual e o menor recoil possível, na minha opinião, e tá dando pra jogar de boa com ela, e o TTK faz uma diferença cabulosa, mano. Cabulosa mesmo. E, mano, se liga, vem com o pai. Tamborzinho de 50 projetas, tá? Não tem como jogar com menos que isso. Empunhadura de precisão 40, com velocidade de nada, né? Precisão de tiro livre mais 0.30, controle de tiro livre mais 0.57. Ah, mas é tiro livre, Savides. Confia que isso daqui também tira o recuo normal, tá? É pouco, mas tira. Então, confia no pai. Tempos GH50, com estabilidade de recuo no máximo e controle de recuo no máximo. Ou, estabilidade de recuo em mais 0.65 e controle de recuo no máximo. Cano, Romeo FT16, com firmeza de recuo em mais 0.39, e velocidade pra ponta mira em menos 0.13. E, por fim, SZ Recharge DX, com resistência de recuo no máximo. E aqui, geralmente, a gente coloca perto, mas dessa vez a gente vai colocar longe pra atirar ainda mais o recuo visual. Mesmo que fique um pouco mais difícil de enxergar, vai ser melhor, porque você vai ter muito menos recuo visual colocando a arma pra longe. E isso aqui forma um setup insano, tá? Essa arma aqui, ela chacoalha, não é pra todo mundo, não vai ser muito fácil. Mas, se você encaixar os tiros, mano, se você conseguir masterizar essa arma aqui, você vai dedetar todo mundo. Então, tamo junto, fique com a gameplay. Só tem um monte de insensão. É, bati um já, mano. Vou jogar sem texas. Tirei azul. Boa, boa, boa. Joguei mais. Derrite no cara que tava morto. Não, o Thiago caiu. Derrubei outro, derrubei outro. O outro cara que vendeu. Minha escada tá bugada. Eu tô... Tô andando tudo torto nela. Um tira, um tira, um tira, seu velho. Boa, tá vendo? Ai, eu não ganhei o maciço porque eu não ganhei. Subiu que nem uma batata na escada, cara. O Thiago não tava querendo subir a escada, não? Não, ele subiu, mas na hora que, tipo, ele chegou na... Ele tava de lado, a hora que ele bateu, ele caiu, tá ligado? Ai, é complicado. Ainda bem que, mano, ainda bem que eu consegui amassar os caras, porque senão eu tava ferrado sozinho ali, né? Os caras eram meio tadinhos. Bate o ativante aí. Eu vou mirar enquanto você vai, eu vou mirar enquanto você vai. Não viu não, ele não viu não, tá suave. Acabou de sair da casa. Boa, deixa eu deixar da tag? Ok. Da esquerda, em cima ali. Tá à direita, meu, já tá lá. Ok. Bateu o flare, bateu o flare lá de fora. Deixa eu deixar da tag, deixa eu deixar da tag. Onde tá, onde tá, onde tá? Tá ali, tá ali. Já. Vou segurar. Ele tá se finalizando. Não, não. Se matou. Tá de boa. Se eu deixar aqui, a gente vai ver o quê? Foi, patou? Tá aqui, se eu deixar... Embaixo, embaixo. Embaixo e cima? Finalizando. Se eu deixar que tá finalizando. Não morre, não morre, não morre, não morre. Boa, porra, não. Peguei outro. Outra embaixo. É isso, GG. Vamos fazer mais. Vou bater o meu avante. Um tiro, um tiro, um tiro literal. Não, não, tá bom, tá bom. Não consigo salvar, véi. Não é, não é, não é, não é, relaxa, relaxa, relaxa. Thiago, pega o bagulho, pega o bagulho. Eu quero, eu quero aqui, saca. Meu Deus do céu, véi. Eu tinha flare no meu corpo, saca, eu tinha flare no meu corpo. Eu sei não, eu tô com dois flare e ainda tenho três, tem outro aqui ainda, véi. Perdeu o lag? Qual que é a situação aí? Perdi. Perdi nada, pai, amassa. Cadê? Tamo bem aqui ainda, mana. O Black Nauta tá puxando, tá? São dois, são dois, são dois. Um já passou pra nós, um já passou pra nós. O da, o da, o da, o da, o da direitinho ali. O quê? Tem que finalizar. Falta, falta, o outro, o outro cara tá com nós. Passou o selfie, passou o selfie. Joga o granador. Não tenho, não tenho. Tô meio lá de cima. Tá, tem que tomar cuidado com o cara que tá aqui, que passou já, mana. Vou bater um Vant, tá? Tá, bate, bate, bate. São dois embaixo. Entendido. Mano, eu jogo... Boa, finalizou. Ah, baixa o camarada, não posso ser o selfie não, ufa. Vamos engolir esses caras embaixo pra não atrapalhar nós? Bora. Porra, não sei se quiserem. Tô aqui já. Aqui, 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 Black Nauta, eu venho. Mais um. Boa, rapaziada, é isso, JG. Boa. Colei de resto todo mundo, hein, mano. Eu tenho, só vai ver. Ó os caras vindo da esquerda aqui, rapaziada. Tá no posto, tá no posto, tá no posto. Black Nauta no posto. Eu acho que já passou um pra nós. Jogou preciso, não jogou preciso. Eu vou pegar T2 aqui pra... Pega, dá pra rasgar eles depois aqui, ó. Dá, pegou mesmo. Ele já passou, Spar. Nossa. Os caras aqui. Tá lá embaixo ainda. Tá lá embaixo ainda, tá lá embaixo ainda. Peguei, tem granada. Não. Tô aqui, tem granada, tem granada, tem granada, tem granada aqui. Peguei, peguei. Me clica, me clica rápido, me clica rápido. Só peguei. Tô subindo. Eu nem gostei mesmo, nossa, cara. Tá, tem cara aqui. Saiu isso ali, ó. Tá um tiro esse cara, tá um tiro, tá um tiro. Vou jogar uma caixa de placa, tá? Tô com placa. Beleza, aquele cara tá um tiro. Eu tenho de munição aqui, se alguém precisar. Opa, caixa de placa, gostei. Vamos pegar aqui em cima, vamos pegar aqui em cima já? Tem só uns caras na esquerda ali, mas acho que a gente passa agora. Joga pra ele em cima, joga pra ele em cima. Joga, joga, joga. Demorou, joga lá, joga lá, joga lá. Joga, joga lá, joga lá. Joga, joga lá, joga lá, joga lá. Joga, joga lá, joga lá, joga lá. Cara, todo mundo tem máscara gold. Vamos fazer o parkour aqui. Sim, 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 sim. Boa, boa, boa. Vamos fazer o parkour. Tem alguém smoke pra gente passar mais? Beleza, tô chegando, tô chegando. Ah, vou subir a escada normal, acho. Fiz já, bora, bora. Tô esperando vocês aqui. Vamos conseguir fazer, bora. Ó a caixa de munição aqui, rapaziada. Faz um vento na loja aí, não. Faz, faz. Bate a caixa de munição aí, pegue a granada. Nossa. Tá tudo embaixo, mano. O top é o nosso, o top é o nosso. Matei, matei. Direito em cima, direito em cima, direito em cima, direito em cima. Nem dá lá, nem dá lá, nem dá lá. Deu bem. Deu bem, outro. Boa, boa. Finaliza. Ó, dois caras aqui close comigo, close comigo embaixo. Tireza de outro. Pegou o elevador. Nossa, tá mais... Mais alguma coisa pra finalizar os caras lá, tá? Quebrou um deles, quebrou um deles. Eu vou ficar sem colar nessa brincadeira aí deles, tá? Amei. Subindo, 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 subindo. Tem um cara subindo. Ele parou de subir. Louco do caralho. Isso não subiu, isso não subiu. O cara tá grudado na escada aqui, mano. Não sei como que ele não toma tiro das caras lá atrás. É só o doé do mesmo time ou ele, né, maluco? Quase derrubei um. Aqui, ó. Passou três caras já na nossa frente, tá? Sim, sim. Mas morreu. Eu tenho um pra esquerda ainda. Aqui, ó. Aqui embaixo. Sem azul, sem azul, sem azul. Atrás da... Da esquerda, da esquerda. Da esquerda eu peguei, da esquerda eu peguei. Rápido, rápido. Eu não tenho... É... Coisa, mano. Também não. Joga os outros pra baixo. Já vai, já vai, já vai. Já vai, já vai. Tá, tem um cara em cima, tem um cara em cima. Tá, tem cara em baixo. Em cima eu peguei, em cima eu peguei, em cima eu peguei. Boa, sabe? Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Joga pra mim, gente, joga pra mim. Outro em cima, outro em cima. Outro em cima, outro subiu, outro subiu. Beleza. Peguei outro aqui. Boa, boa, boa. Nós V3, nós V3. Aqui, 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 ó. Derrubei um. Boa. Finaliza. Em cima de vida, em cima de vida. Passou o flare, bateu o flare. Tá aqui, ó. Deu bem em cima, deu bem em cima. Boa. Ele passou dois flare. Caindo, caindo. Matei. Não tem res, não tem res. GG, rapaziada. Que partidaça, vamos. Eu ter ficado ali foi gigante, velho. Negamos muito, rapaziada. Ei.